Agora eu vou falar com os nossos policiais, amigos, parceiros do Cidade. O Graer desarticulou um grupo criminoso especializado em roubos de veículos de luxo. Vou conversar com o Tenente Coronel Ricardo Bastos. Ricardo Bastos, quase que não sai. Tudo bem, meu amigo? Seja bem-vindo. Tudo bem, boa noite. Obrigado pelo convite da entrevista. Não, mas de qualquer forma vocês seriam convidados, porque o pessoal ainda tem a ousadia de roubar veículo aqui no Estado. Esse foi realizado um furto, né? Eles sempre ficam testando ver se a polícia vai atrás, né? E a gente, com a atuação da polícia militar, a gente sempre está recuperando os veículos aí em todo o Estado. Como é que essa quadrilha atuava, Coronel? Olha, ela era especializada mais em furtos. Ela furtava veículos de maior valor aquisitivo, né? De um preço maior. E, posteriormente, poderia ser vendida com adulteração de chassi e outras coisas, ou até para outra prática de outros crimes. Eu sei que a gente não vai ensinar o bandido a trabalhar, ainda mais quem vai ter essa ideia. Mas esses carros mais modernos, luxuosos, eles têm aquelas chaves, né, codificadas, que acabam dificultando a ação criminosa. Como é que eles conseguiam burlar esse sistema? Olha, eles têm o sistema de... Eu não sei muito bem como é o nome do aparelho, que burla o sistema de bloqueio da caminhonete, desses carros luxuosos. E também tem o que eu chamo de jammer, que é o que não deixa o carro ser bloqueado e ser localizado. Meu Deus do céu! Teve até um veículo que foi recuperado por vocês? Isso, foi uma caminhonete que foi furtada sexta-feira em Caldas Novas. O objetivo dessa quadrilha, porque a gente sabe que sempre o roubo de veículos acaba sendo fomentado pelo tráfico de drogas, né? Ou vice-versa, um acaba fomentando o outro. Vocês têm denúncias envolvendo essa quadrilha que eles faziam a troca por drogas, alguma coisa desse tipo? Afirmativo. Eles eram... Todos têm passagem por tráfico, por roubo, por furto. Então, assim, é sempre envolvendo o crime. Eles vão, eles roubam e usam o dinheiro para comprar a droga, e vendem a droga e adquirem um outro carro, e sempre nesse ciclo vicioso. Obrigada, meu amigo, pela sua participação, pelas informações. Deus abençoe o senhor e o pessoal do Graé. A gente gosta muito de vocês, viu? Muito bem. Eu que agradeço novamente o convite para a entrevista. Obrigada, meu querido.